Salve, salve galera, seja bem vindo a mais um vídeo novo no canal galera, nesse vídeo eu vou ensinar vocês como fazer um DHD navalhado sem deixar a marca da navalha, beleza? Eu sei que tem bastante gente que tem dificuldade e acaba deixando aquela marquinha da navalha lá galera, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como não deixar essa marca, beleza? Acompanha aí É isso aí galera, começando o vídeo aqui ó, começar com meu pentinho e meio, alavanca na alta galera Aqui na areta galera, um pouquinho abaixo da recessão alta dele ó Movimento em C Lembrando galera, que esse vídeo é como fazer um degradê navalhado sem deixar a marca da navalha Eu sei que tem bastante gente que tem dificuldade galera e acaba deixando a marca da navalha na hora de raspar, beleza? Vou tá passando a técnica aqui galera, um jeito muito fácil de como você não deixar essa marca, beleza? É isso aí galera, pente um e meio alto, alavanca na sequência pente um e meio baixo Um pouquinho abaixo de onde você passou ali na alta Com calma galera, ó, movimento em C Beleza? Vem pra bem galera, deixa bem limpinho É isso aí galera, na sequência galera, máquina zero baixa Um pouquinho abaixo da recessão baixa galera, ó Aproximadamente um dedo As pessoas Beleza? É isso aí galera, não na sequência galera, máquina de acabamento Galera, nessa hora aqui que é a hora que você prepara pra não deixar a marca da navalha Você põe aqui ó, um milímetro abaixo de onde você passou a zero baixa galera, ó Vem com a máquina de acabamento ao contrário galera Ao contrário E é aqui que tá o segredo galera, pra você não deixar a marca da navalha, hein Aqui E na hora de raspar, beleza? É isso aí ó, passei a máquina ao contrário galera Vem com ela a favor Pra remover Essa marcação que ficou galera, ó Olha só É isso aí galera Continuando o vídeo aqui Acabando a sequência galera Minha máquina na zero alta Aproximadamente um dedo de espessura A máquina leve galera, ó Sem forçar na cabeça do cliente O movimento em C Vai ficar um degradê bem limpo galera, ó Um degradê rápido não, um degradê demorado, beleza? É isso aí galera, vou deixar uma marcação aqui Beleza? Vou remover ela depois galera Por último Limpa bem galera, ó A máquina zero alta Porque essa parte É a parte que faz o três pão galera, ó Deixa o degradê em três pão Logo na sequência Pente zero meio Alavanca na alta galera, ó Movimento em C Páquina leve Até o final galera, ó Sem medo de subir o pão Sem medo de subir o pão De meio Sem medo de subir o pão de meio E é isso aí galera Acompanhe o vídeo aí Se a gente estiver te ajudando já se inscreva no canal Deixa seu like E ative o sininho das notificações 0,6 na baixa galera Movimento em C Em cima da marcação agora galera Só removendo a marca É isso aí galera Nota que ficou uma leve marcação ainda Se precisar você voltar com a 0,5 na alta Galera volta Ou quem não gosta de usar o pente meio Pode vir com o pente 1 também galera Alavanca na alta Só levantando essa marcação Eu gosto de fazer desse jeito no meu dia a dia Acaba me adiantando mais Beleza Movimento em C galera Aí você vem pontilhando galera Se tiver algum pontilhadinho preto Só com o biquinho na máquina 2, 3 ventinhas Beleza Vamos na sequência galera Máquina 0 na intermediária Agora eu vou vir removendo a marcação Que eu fiz com a 0 baixa Beleza Com calma galera Movimento em C Movimento bem preciso A sequência 0 é um pouquinho mais baixa Demolvendo a marcação Intercala galera Olha só como está ficando Logo na sequência Logo na sequência galera Eu venho com a minha 0 alta A minha 0 alta galera Eu vou vir só naqueles Pontilhadinho preto Que ficou Tá O degradê fica bem rico galera Acompanha aí Beleza Olha só como está ficando Olha na sequência galera Eu venho com a minha máquina de acabamento Vou marcar o perfil dele aqui galera Tirar bem pouco Só acompanhar o pezinho dele mesmo Posso na lateral É isso aí galera Olha só como está ficando já Se ficar alguma marcação galera Você volta Com a sua máquina Só com a lâmina da máquina galera Você vem limpando o degradê agora galera Você vai intercalando Intermediária Alta Baixa Beleza 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 Vamos na sequência galera Passar um prêmio aqui Ele está rascando esse cabelo aqui Beleza É isso aí galera Logo na sequência Vou estar raspando o cabelo dele aqui Beleza Começo pelo pezinho galera Começo pelo pezinho galera Olha bem o pezinho galera Olha bem Ele está ficando Beleza Agora na sequência galera A técnica para não deixar a marca galera Você encosta a navalha galera Com a costa dela na cabeça do cliente Olha Na primeira linha você vem superficial galera Olha Só passando por cima Olha Bem leve galera Você vai perceber Não vai ficar nenhuma marca Beleza Olha Superficial Um pouco mais para baixo Galera Você vem raspando Olha 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 só Tem uma marcação Olha só Olha só Primeira marca galera Primeira linha superficial Beleza Beleza Continuando o vídeo Lembrando Que a primeira marcação galera A primeira linha Você vem só superficial Só superficial galera Ó Ó Ó Você primeiro Você não deixa nenhuma marca galera Lembrando Que o cabelo dele é um cabelo bem fácil de marcar galera Tá É um cabelo bem fácil de marcar com a navalha É um cabelo bem grosso Depois que você tirou a primeira linha galera Ó Você pode vir raspando normal Ó Tá Você vem raspando ó Puxando bem limpo a parte de baixo galera Ó Com calma galera Essa empresa Olha só É um cabelo bem fácil de marcar com a navalha É um cabelo bem fácil de marcar com a navalha É um cabelo bem fácil de marcar com a navalha É um cabelo bem fácil de marcar com a navalha Beleza galera, dá uma olhada Só como que ficou Depois você volta, olha Se ficar alguma marquinha galera, você vem e remove Pra própria navalha mesmo Beleza Dá uma olhada só como que ficou o degradê É isso aí galera Se vocês gostou, já se inscreva no canal, deixe seu like E ative o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo Beleza? Lembrando Que eu finalizei o degradê aqui Eu vou vir com o resultado final pra vocês depois aí, valeu?